Começar aqui cumprimentando o governador Rui Costa, que foi atacado nas redes sociais e ameaçados. Cumprimentar e também me solidarizar com os familiares do policial que foi tragicamente morto e com os seus colegas policiais que tiveram que enfrentá-lo para defender a população e a própria vida. E repudiar aqui a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça pelos posicionamentos de rede que ela fez e seu posicionamento no Twitter. Um posicionamento precipitado e agitador, além de tudo mentiroso. E é importante nós discutirmos Twitter sim. Alguns colegas aqui questionaram por que tanto tempo nós gastamos discutindo um Twitter. Talvez se tivéssemos discutido Twitter antes, nesse processo em que se encontra o Brasil, teríamos evitado os problemas e as tragédias. Quem não se lembra do Twitter do general Vilas Boas para pressionar o STF e não deixar liberar o presidente Lula, causando assim uma crise institucional? Quem não se lembra aqui dos vários Twitters feitos por Jair Bolsonaro, exortando o povo a não usar máscara, contra vacina, a fazer aglomerações? Se não tivesse isso, nós não estávamos no caos que nós estamos vivendo. E, infelizmente, esse Twitter feito por uma pessoa que preside a principal comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é um atentado à nossa democracia, um chamado a ações ordenadas de rede de agitação e desplevação das forças policiais. O Twitter foi apagado, mas os seus efeitos não foram apagados. Eles continuam por aí, causando ódio e causando uma ação de rede em cima dos governadores. Mas o pior que isso, o Twitter foi apagado, mas não apaga o que pensa a deputada, não apaga o que pensa essa presidenta da comissão, que tem sistematicamente se colocado contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito e contra as liberdades que as pessoas têm aqui de se pronunciar e falar, um verdadeiro autoritarismo. Aliás, tem precedentes, responde a processo de fake news no STF e fez a mesma coisa quando teve rebelião dos policiais no Ceará. Por isso, ela tem que se explicar aqui. Não é só pedir desculpas, não. Tem que explicar o que cometeu. E tem que sair da presidência da CCJ. E eu quero comunicar aqui, se ela não tiver isso, de sua livre e espontânea vontade para preservar essa comissão, nós estamos entrando com o processo no Conselho de Ética, com a oposição, com os partidos da minoria. Porque não dá para a nossa Comissão de Constituição e Justiça ficar refém de alguém que ataca a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito.